Fala galera, hoje eu fico rico, tô preparando uma obra de arte pra vocês Não se mexe, fica paradinho aí, só mais um pouquinho Só falta um detalhe, calma, beleza, tá prontinha a obra de arte Desenhei vocês, clã, vocês estão um pouco magricelos pro meu gosto Dá pra dar uma alimentada melhor, mas estão muito felizes, segurando o spike do like Claro, depois de ter se livrado da maldição, ter deixado o like nesse vídeo Falando em obra de arte, separei obras incríveis pra mostrar pra vocês Começando Spikes, quem que não ama o spike? Mas ele tá bugado, clã, olha só isso Você fica paradinho com ele Olha o corpo dele, velho Caramba, o que que tá acontecendo aqui? O spike tá ficando todo entortadinho Todo bugadinho Por favor, super céu, arruma isso Olhos que tudo vê A Tara tem um olho que tudo vê E se você não sabia, o olho que tudo vê dela funciona nesse evento de Halloween Ela consegue ver a galera invisível Que loucura Se existisse o terceiro poder de estrela Bruxarim Bom, primeiro você teria que ter a skin da Shelly Bruxa Liberar a bruxaria, meu parceiro Não é assim, não é fácil Terceiro poder de estrela O poder da bruxaria Você encontraria um iniciante Que acha que é brabo Porque o seu ultadão faz esparro Teleportaria na cara dele e é vapo Poderes, poderes Encontraria outra Shelly normal Que não tem o terceiro poder da bruxaria liberado E invocaria várias bruxas Não só uma Várias Já que o poder é da bruxaria Seu ataque seria mágico Transformaria qualquer um num sapo Teria que dar um beijo nele Continuaria um sapo Teste que você não sabe Mas vai saber agora Brawlers que atravessam um rio gigantesco Pique rio nilo O Bull O Bull, ele atravessa um rio gigantesco É, ele consegue Edgar Não tem a capacidade Ele ainda é um molequinho Pipers também não conseguem Rola bosta Rola bostas Não deveriam ser super raros Deveriam ser lendários El Primo O Brawlerzinho quebrado Passa fácil Nani É claro que a Nani passa O Pipi quebrado Ele atravessa longas distâncias Gale O Gale é pique lucão Já tá com dor nas costas É claro que não passa O Gale é um senhor de idade O que que foi? Cês acharam que o Mortis ia passar? Aí cês foram longe demais, né, clã? Quando o Dash do Mortis Entrar na água Eu mudo meu nome Pra Cleitin da motoca Como ele fez isso? Passar por rios gigantescos Vocês já sabem quais Brawlers consegue Mas e passar por uma nuvem de fumaça Que você não consegue nem ver a sua palma da mão Frankel Brawler com mais de 10 mil de vida Parrudo Carrega um martelo nas costas Consegue passar? Não Não consegue Edgar O Brawlerzinho quebrado Esse escudo precisa de um nerf O Edgar consegue, véi E o Frank não Cês tão entendendo? Max com a super velocidade Ela sai em disparada Meu filho Usa o gadget Saiu na disparada Não conseguiu Por pouco O Mortis não caminha sobre a água Mas o Dash dele é roubado Eu avisei Não avisei? Lendário Liam Do Pirulitinho Ele que sai na disparada Na invisibilidade com o Dashzão Tá andando rápido Mas mesmo assim, cara Não Watson Teleportando Utilizando o poder do energético Não Bibi Com a sua velocidade Imparavelmente imparável A maior jogadora de beisebol Da história do Brawl Stars Ela conseguiu, véi Tá bom Foi um péssimo cosplay de pinguim Pinguins Eles que tem o costume de migrar Hoje vocês vão ver como que é a migração de um pinguim Sua vida árdua Ele tem que sair do Polo Sul E ir direto para o Polo Norte A sua missão é demorada Suas pernas pequenininhas Não conseguem atravessar grandes lugares Precisam ser arremessadas por Jump Pads E saírem em direção do Pulo Infinito Em rumo a terras mais quentes A vida dos pinguins não é fácil Eles fazem tudo isso em busca da sua crush Para, enfim, encontrar o amor verdadeiro Ou talvez apenas eliminar mortes na velocidade da luz E se vingar de todos esses mortes como um pinguim ninja Não bastava o bugadão da Estrela Azul se movimentando Os caras foram além Eles conseguiram bugar a Estrela Azul em cima da água Mas não parou por aí Em câmera lenta pra você ver melhor Eles desafiaram as leis da física e também do Brawl Stars Eles bugaram a Estrela Azul em cima da parede A Estrela Azul tá em cima da parede Como que alguém vai pegar ela? Só se alguém quebrar a parede Contas bizarramente amaldiçoadas que vão humilhar a sua Esse caramelo, ele tem 40 mil troféus E todos os Brawlers dele é poder 1 É, ele também me humilhou por tabela Todos nós somos humilhados A gente tem coisas em comum Atualização do Brawl Stars Traz junto com ela quase sempre uma mega caixa grátis Bom, não é todo mundo que tem sorte pra abrir isso Sete itens, cara Não mesmo Tem que ter muita sorte Brawler mítico, véi Como assim? É mega caixa grátis A gente ganha, sei lá, véi Ticket E olha lá E não, para por aí Os caramelos tem amigos caramelos E mais caixas grátis pra abrir Eu não sei de onde esses caras são Mas a sorte deles ultrapassa os limites da sorte humana Primeiro ele libera o Griff E depois ele libera um Brawler lendário A Amber Eu preciso de Café Clan Isso não acontece comigo Que tela de liberação mais linda, véi Dois Brawlers Festas fantasia São festas realmente legais O Lucão não tem tanta... Tá, eu tenho fantasia pra ir Mas esses caras tem fantasias muito swag Tipo Do Leon, cara Do Leon, véi Olha só isso Tá muito legal Inclusive o maluco tá com pirulitinho Esse Mr. P Tá um pouco aterrorizante Eu confesso Olha pro olhar profundo dele O que será que tem dentro dessa maleta? Ash O ruim de ir de Ash pra uma festa Vai que os caras começam a jogar lixo em ti, cara Vai que tu vira uma lata de lixo mesmo Watson Watson me lembra muito o Homem de Ferro Essa fantasia tá muito doida, né? Brawl Ball Só que jogado por players da NASA El Primo É o nome dele Que tabela foi essa, meu filho? Que tá... Que que tá acontecendo aqui? A brilhante ideia de ultar no nada Invocar um ET ET saindo disparada Chuta a bola Jogadas que só um gangster conseguiria fazer Essa é a Piper Oito cubos e um acessório ligado Como que essa bala fez isso? A bala deu a curva com... Hã? Que isso? Quando dois Edgars acham que são gangster Mas na verdade são moleques Muito bom, véi Fábrica de um de HP Com Piper 17 cubos E uma gangue de Dynamics muito zoeiros, cara E isso tá muito engraçado, na moral Todos os Dynamics com um de vida, véi Ai, que coisa linda Olha só isso O Lucão também tá com um de HP Quem lembra do bug da super velocidade? Eu lembro Esses caras também Olha a super velocidade de 9, 8 bits, véi Eu nunca tinha visto isso Aposto que você também não É uma das coisas mais satisfatórias que eu já vi no Brawl Stars O caramelo do Dynamike Que não parou de pular até hoje Como que esse caramelo fez um negócio desse, véi? É o melhor Dynamike do mundo É o quadro do pulo Gangsta, gangsta No Brawl Stars existem festas Eu quase nunca sou convidado Mas pra festa do like eu sou Brawl Stars, só que no mundo de Minecraft Temos o Watson Contra uma besta gigantescamente do mal Que maluquice é essa? Eu nunca enfrentei um mob desse no Minecraft Ok O Watson é parrudo Temos a Maggie Prontinha pra briga O que ela vai fazer aqui, cara? Ok Nasceu o energético do lado dela É o dia de sorte dela Ela tá muito parruda, véi É o super robôzão O ataque O ataque O que que esse cara tá fazendo, mano? Esse robô é louco Acaba com ele, Maggie Acaba com ele Não tem como Tá faltando um aí do trio Tá faltando a Max Precisamos do super poder da velocidade Pra acabar com esse robô Tomou uma surra O mal nunca vencerá Enquanto Maggie e Watson estiverem aqui Opa Ou será que vai? Rapaz A briga é feia O cara tem chifre, legado Autodestruição Maneiro Funcionou E é isso Se curtiu deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Beijo na borda Tchau Tchau